Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Hoje eu vou apresentar pra vocês minha caixa de som residencial Chega mais Essa aqui galerinha é minha caixa residencial Que eu tenho aqui em casa Há pouco tempo Vou falar um pouco pra vocês dela Quais são os aparelhos que estão ligados aqui nela E vou colocar pra tocar pra vocês aqui um pouquinho Galera, aqui é o seguinte Aqui são uma usina de 60 amperes Aqui é um crossover E aqui é uma power running de 1200 Vamos partir pra parte da frente agora Na parte da frente Um toque CD da Piner Dois Trixial da JBL Um medidor de bateria São oito Trixial 69 E dois Sub Se não me engano é de Seiscentos Se eu tiver errado alguém me corrige E é isso aí Então rapaziada Agora eu vou fazer umas perguntas aqui pro Ranildo Pra entender Pra vocês que também não entendem igual eu Entender um pouquinho mais das caixas Entendeu rapaziada Então bora com as perguntas É Isso aqui mesmo Esses Quatrocentos e quatro É os Twitter E esse aqui é o O Sub É o Sub São dois Sub de 600 Aí pelo que eu entendi O Sub que ele me explicou O Ligorinha O Sub Esse aqui é o específico pra grave Pra dar o grave né Esse aqui é o pra voz É meio que auxiliar da voz né E esses dois aqui é o principal da voz É os que mais da Mais bravo É Esse aqui é um Esse aqui é o Parece um teu nome É o medidor de bateria Isso É o medidor de bateria Isso aqui é o toca-cd Esse aqui é o toca-cd da Pai né É É o Mitrax que eles falam É famoso né Todos os toca-cd dos maiores das pessoas Da Pai Agora nós vamos mostrar Vamos ver esse aqui Esse aqui é o É uma Poweroni de 1200 É um mono Da Hotstar É o Poweroni Esse aqui é o Esse aqui é o que Manda o som pro lugar certo Isso Que vai lá pros Pra energia inicial Que vai pros Que distribui pra Pulsão pra sair tudo Pra sair a voz Passar a voz do jeito certo Passa tudo por aqui Esse aqui é o Que o cérebro A meio que o cérebro Isso Aí esse aqui é o O crossover O crossover Esse aí é o Boster Esse aqui é o crossover Esse aqui é o regulador de voz Que deixa o som perfeito Limpinho Esse aqui é a minha que Faz distribuir tudo do jeito certo Esse aqui Mas pra voz em específico Isso aqui É regular Sonda dos Trixal Dos Twitter Dos É regular Regulador Igual numa câmera Quando tá muito clara A câmera baixou a luminosidade Pra ficar certinho E é isso E esse daqui É o Isso aí é uma usina De 60 amperes É o negócio da bateria Da Pro Max Na verdade não tem bateria Ela só tá ligada na usina Pra poder ligar Os aparelhos Eu tenho que ligar Mas é o negócio da bateria Não é uma bateria Mas fica ligado na tomada Na verdade Isso aqui é um transformador Pra carregar uma bateria Mas como aqui não tá em bateria Ele fica ligado direto Eu ligo na tomada ali Já ligo os equipamentos Também tem um PC Computador E é isso rapaziada E aqui é o controle De logo a distância Da JFA K600 Mostrei Pra vocês verem Já deu pra eles verem E aí você vai ligar agora Rapaz Vai colocar uma musiquinha maneira Que eu falei pra ele boa Tá É uma que faz assim Vai pra voltar aí Vamos ver se o meu negócio Vai parar aí DJ Jonathan Souza Vamos finalizar o vídeo É isso Vocês curtiram o vídeo Deixa o like E é isso rapaziada Vamos finalizar o vídeo aqui já Ronildo Mostrou a caixa dele aí É isso aí É isso rapaziada Vou ter mais uns projetinhos Que eu vou fazer Vocês vão estar por dentro de tudo É Vai ter alguns vídeos aí Dele gravando a caixa Tudo mais Aí vocês acompanhem aí É isso Falou Tchau Tchau Obrigado Fui